Começa mais uma perseguição E sempre com a promessa de emoções fortes Um vendedor de susto em cima de uma moto nunca pode acabar bem E parece que dessa vez não será diferente O brincalhão resolve tirar onda com o policial Ele acelera e tenta dar um perdido no PM de moto Mas se engana, quem pensa que essa é uma missão fácil? O policial segue no encalço do emocionado O malandro imprime uma pilotagem cada vez mais arriscada Aliás, a irresponsabilidade é uma das marcas desses pilotos em fuga A perseguição vai se arrastando por alguns quilômetros Até onde vai parar essa corrida maluca? Parece que a resposta está prestes a aparecer Paciência tem limite E a dupla policial de moto chegou ao final Essa é alexa! Música O cerco fica ainda mais intenso. Música O aloprado disse que fugiu porque estava com habilitação caçada. A moto foi aprendida.